E aí pessoal, eu surtei, não sabia dessa história, mas o meu namorado me contou e a gente assistiu um documentário, descobri que tem vários livros, é uma história muito conhecida de um navio que resolveu tentar atravessar o Ártico e tal, que ia conseguir, a ideia era atravessar, parece a pé, e enfim, eles foram ali no meio da Primeira Guerra Mundial e tentaram, tentaram, mas não deu muito certo. Legenda Adriana Zanotto E o nome da história, né, é o Shackleton, que é o capitão lá, e o nome do navio era Endurance. E eu assisti esse documentário no YouTube, eu vou deixar aí pra vocês assistirem, quem quiser, né. Agora foi achado no fundo do mar lá, e isso é muito interessante, um navio, se eu não me engano, 3 mil metros de profundidade, um robô foi lá e achou. E aí ele tá inteirinho, tem imagens, eu vou anexar aí no vídeo também, do navio completamente inteiro no fundo do mar, muito estranho, né. E aí, esse navio, ele sofreu tanto, a tripulação tinha quase 30 pessoas, se eu não me engano, e ainda bem, sabe, ninguém morreu, mas foi uma coisa horrível, porque eles tiveram que ficar ali no gelo um tempão. Ah, fizeram um monte de coisas, depois se arriscaram, né, alguns se arriscaram, e foram com um bote atravessar o mar lá, aberto, pra ver se conseguia uma ligação, alguma coisa assim. Então, nossa, foi horrível, foi uma expedição bem triste, né, mas ainda bem, todo mundo saiu com vida, é incrível, né, sair com vida de uma situação dessa, mas é bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar, gostei muito. Quando eu descobriu que nós descobrimos Endurance, eu estava sentado. É ainda só se sentindo. Eu estava estupendo, absolutamente estupendo, porque o arrago está em incrivelmente condição. Eu esperava que o arrago seja bem preservado, e é absolutamente excedendo minhas expectativas e sonhos. É como se sentiu apenas ontem ontem. E você sabe o que? O nome está bem acrói do stir. É tão bom como isso. Não vai melhorar, é uma maravilhosa arrago. Eu acho que Ernest Shackleton seria incrivelmente feliz e orgulhoso. Muitos disseram que não conseguimos fazer isso, pessoas disseram que as condições aqui estão muito difíceis. Nós nunca conseguimos desportar o equipamento e chegará-lo para o arrago, mas nós fizemos, encontramos o arrago, nós temos extraordinárias imagens de isso. Eu estou me desculpado, é o highlight da minha carreira.